Fala comigo! Vamos lá, vamos bater um papo aqui rapidinho. Seu colheiro saiu de muda e não está cantando. O que devemos fazer? Primeiramente, se inscreve no canal, deixe aquele like e vamos que vamos. Galera, Facebook, vocês conhecem como ele é, canto firme, filhotador. Hoje começou a dar uns cantos melhor. Mas ainda assim, saiu de muda já tem dois meses, fica no voadorzinho, está vendo? Não adianta forçar a época da ave. Você que já conhece o seu pássaro, tenha paciência, trato, vitamina o pássaro, boa alimentação e deixe o bicho quieto. Facebook fica nos fundos lá de casa, dentro de um quarto, quieto, silêncio total. Lógico que aqui em casa nunca é silêncio total. E sem ter um filho, ter um neto, ter alguém cantando na cabeça dele. Porém, não levo para a rua, não levo para lugar nenhum. Os amigos, graças a Deus, estão dando um tempo de trazer pássaro aqui para cantar na cabeça dos caras aqui. Então, galera, a dica que eu deixo é o seguinte, a gente tem que ter calma e conhecer o que temos na mão. Não adianta você falar para mim, Mauro, mas o meu pássaro cantava muito, fez a muda, não veio legal. Galera, a época é deles. Vamos respeitar a época das aves. Deixa o bicho quieto, boa alimentação e paciência. Essa é a dica que eu deixo para cada um de vocês. Não adianta antecipar processo, aguarda na disciplina. Deixa o bicho quieto. O coachbook, eu postei um vídeo ainda agora aí, que é o neto do Facebook, está cantando e filhotando igual louco. Lembra muito o Facebook quando era filhote, quando era novo. Então, não adianta você falar, ah, por que o Face não está assim? O Face hoje é um pássaro mais maduro, está com seis para sete anos. Então, já é um pássaro bem mais experiente, não tem pressa. As fêmeas estão todas elas de cara, não estou botando nada para mexer. Deixa tudo quieto. E é curtir essa cantoria e vamos esperar chegar a temporada, né? Valeu, minha galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal aí e vem comigo. Tamo junto.